Fala meus queridos, eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha e compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal, tenha certeza que você está inscrito no canal, porque o que acontece, às vezes você pensa que está inscrito, mas não está, então inscreva-se no canal. Eu também sou conhecido como dono da verdade, por algum motivo eles pensam que é um insulto dizer que você só fala a verdade, eu acho que nos dias de hoje deve ser algum tipo de insulto, né, esse cara é o dono da verdade, obrigado. Então seja bem-vindo também os haters, eu sei que os petistas eles tiveram a saidinha essa semana, né, essa semana é uma semana que o partido da esquerda que adora bandido deixa os petistas saírem na cadeia, Então seja bem-vindo todos os petistas da saidinha aqui do nosso canal também, que você consiga ter algum tipo de, consiga entender alguma coisa que acontece no Brasil, tá? Vou tentar falar as coisas mais importantes do agora e vou tentar fazer mais bate-papo com vocês, tem muita gente que quer bater papo, entender as coisas e não tem oportunidade, né? Então a gente vai tentar fazer isso hoje. Primeiramente, vamos começar com uma bomba aqui, pra começar logo o dia com a bomba, é essa aqui, né, isso aqui é uma bomba, né, vamos falar logo do que é. A extrema esquerda brasileira, petista, pessoal, todo esse nojo, né, eles colocaram aí, ó, bandido bom é bandido morto, colocaram uma foto dos soldados romanos olhando pra Jesus e botaram assim, ó, MTST, né, que é o grupo de terroristas, botaram ali, boa sexta-feira santa, bandido bom é bandido morto. Bom, a gente não precisa nem entrar em detalhes para ver a canalice que é a esquerda e a vergonha de uma pessoa ser um evangelho, uma pessoa ser um católico, ser um cristão e seguir essa desgraça dessa esquerda brasileira. Vocês são uma vergonha, porque uma coisa é esses idiotas funcionais maconheiros seguirem a extrema esquerda. Mas quando você vê uma pessoa que se diz acreditar em Deus, uma pessoa que se diz lutar pelo bem, acompanhar, votar pela extrema esquerda petista, você é uma vergonha, você faz parte desse problema. E aí você vê a sua esquerda fazendo essa afronta e não é a primeira vez. O Lula, ele ataca Israel, que é um símbolo cristão. E você vê a extrema esquerda ataca Jesus, que é um símbolo cristão. Mas assim mesmo, alguns idiotas funcionais ainda vão querer dizer que não, eles não quiseram dizer isso. Não, é como o Lula diz, eu não disse o que eu disse. Eu não disse o que eu disse. Não, eles disseram claramente isso aqui. Isso aqui nos leva a um debate velho do nosso canal, que nós já vencemos. Lá atrás, no começo, quando o Fábio começou a debater mais filosofia, debater mais o que é o conservadorismo, debater mais e mostrar pra vocês as diferenças, eu tinha até dificuldade de explicar pra você sobre essa fala errada, errada sim, da direita. Isso é um erro da direita usar essa fala bandido bom e bandido morto. Mais errado ainda é a esquerda usar essa fala chamando Jesus de bandido. A gente não entra nem nesse detalhe. Mas, Fábio, quem é que usa essa fala bandido bom e bandido morto? Pessoas que, infelizmente, estão naquela luta do 880. Eu sempre falo pra vocês que no Brasil você tem o 880. As pessoas estão ou num extremo ou no outro. Não existe. Quem somos nós do nosso canal? Vamos lá, Fábio. Explica pra gente quem somos nós. Você tem os extremistas que diz bandido bom e bandido morto. Você tem o outro extremista. Bandido bom e bandido solto. E você tem nós, conservadores. Bandido bom é o bandido que passa pela justiça. Esse é o bandido bom. Quer dizer, se o cara, todo bandido, tem que ter uma pena proporcional ao seu crime. Então, o bandido bom não é o bandido morto. O bandido bom não é o bandido solto. O bandido bom é o bandido que passa pela justiça. Então, se esse, por exemplo... Vamos falar aqui do Texas, nos Estados Unidos. Um bandido que assassina uma pessoa no Texas, ele vai pra pena de morte. Mas um bandido que rouba um saco de comida, ele vai levar uma multinha. Ele vai limpar uma escola. Então, é proporcionalmente. Então, o povo brasileiro conservador de verdade, você vê proporcional. Por exemplo, os bandidos que a polícia militar matou, que a grande mídia diz, as vítimas, vítima é o escambal. Os bandidos, assassinos que a polícia militar matou na disputa lá no morro, esses merecem morrer. Trocaram um tiro com a polícia. Mas o outro bandido que roubou um quilo de carne, esse não merece morrer. Proporcionalmente. Lógica. O cérebro pensa. É equilíbrio. É balance. Isso é o conservadorismo. Então, a frase bandido bom, bandido morto, já é uma frase errada. Conservadores não acreditam nisso. Eu sei que foi muito falado há alguns tempos. Acredito que nós já vencemos isso aí. Já não estamos mais nessa idiotice de extremistas. Já vencemos isso. Já sabemos que é proporcional. Mas... E você tem a esquerda. Bandido bom é bandido solto. Aqui é todo mundo solto. Então, esse que é o problema. Nós olhamos da maneira lógica, inteligente, que o bandido tem que pagar pelos seus crimes. Agora, isso aqui tem que ser usado. Tem que ser usado durante campanha, tem que ser usado durante as lives, pra mostrar quem a esquerda realmente é. Ah, Fábio, aí eles vão... Claro, agora que eles viram que deu merda, aí eles vão mudar, vão dizer que não, eles não estavam dizendo isso, estavam dizendo aquilo. É igual o Lula. O Lula, ele disse que não disse o que disse. Então, a esquerda vai começar a entrar nessa palhaçada e dizer, eu não disse o que disse. Entendeu? Eu não disse o que disse. Então, nós temos que ter essa capacidade de entender as coisas que nós falamos, tá? Nós temos que ter equilíbrio. Temos que ser pessoas balanceadas. O direito à raiz, como nós somos, não é uma direita extremista. É uma direita que pensa, tá? É uma direita que pensa, que consegue argumentar, que consegue debater, que consegue falar com qualquer pessoa. Por quê? Porque nós temos esse equilíbrio na nossa fala, no nosso entendimento. Então, acho que isso aqui faz parte para a gente aprender duas coisas. Uma, que a esquerda não presta, como nunca prestou. E duas, nós temos que ter cuidado de usar jargões no Brasil. Os jargões não são coisas... Cara, conservador não são pessoas que usam jargões. Jargões é para pessoas que não têm o que debater, que não têm argumento, que não estuda, que não pesquisa. Essas são pessoas que usam jargões. Nós não usamos jargões. Nós devemos parar com o negócio de jargão. Porque isso aí... Eu sei que as pessoas gostam de ouvir essas coisas, mas são muito vagos. São muito sem lógico. E a direita à raiz é muito lógica. A direita à raiz pensa. A direita à raiz debate. Então, a gente tem que diferenciar uma coisa da outra, tá bom? Temos que diferenciar uma coisa da outra. Então, isso aqui é para você mostrar para todos os amigos seus petistas que votam... O petista, todos os amigos petistas. Mostra essa foto. Pega essa foto, mostra para eles. E você não precisa criticá-los. Você simplesmente mostra isso para eles e pergunta o que você acha da extrema esquerda fazendo isso. E deixa eles falarem. Deixa eles falarem. Deixa arrumar a desculpa deles. Mas mostra isso aqui para todo conhecido teu petista. E deixa eles falarem aquilo que eles querem falar. É uma coisa assim vergonhosa que nós vemos aqui. Aí nós vamos entrar agora... Eu quero debater com você com um assunto interessante. O pastor Silas Malafaia. Eu fiz um vídeo hoje de manhã, de madrugada, aqui nos Estados Unidos. E falando sobre isso. E o que nós precisamos fazer é pensar sobre isso. E cada um tem a sua opinião. Não existe certo e errado aqui. Porque ele falou algo que nós não sabemos. Nós não temos conhecimento do que ele disse. Então nós precisamos debater esse caso. E eu vou botar ele aqui, quem não assistiu, para assistir agora. E vamos tentar debater essa questão. Vamos tentar debater isso aqui e tentar entender o que quer dizer isso aqui. Vamos ver se eu pego o vídeo aqui. Vamos ver. Tem dois vídeos. Deixa eu ver qual é qual. Deixa eu ver se esse aqui... Não é esse aqui não. É o outro. Eu vou botar os dois para vocês verem. Porque eu acho que ele dá o vídeo e a solução. Olha só esse vídeo aqui. Vamos lá. Não tem ninguém. Fiz essa manifestação aí, o pastor Silas Malafaia. Primeiro, quem é que assistiu? Quem é que ouviu falar do vídeo do Silas Malafaia? Quem é que ouviu falar? Muitas pessoas tinham ouvido falar do vídeo. Que o Silas Malafaia diz ter um vídeo. Mas muitas pessoas não tinham acesso ao vídeo onde ele realmente fala. Você ouviu falar de terceiros. Ah, o youtuber Somensol disse que o Silas Malafaia disse, entendeu? Então eu fiz uma pesquisa, encontrei o vídeo para trazer todo o contexto para você aqui. Então, em esse contexto, vamos debater um pouco sobre isso aqui. Porque é complicado para a gente saber. Vamos lá. Não tem ninguém. Fiz essa manifestação aí, o pastor Silas Malafaia. Eu estava lá. Nós montamos um estúdio ali na Paulista. A Rádio Mãe Brasil, acho que foi o único veículo que fez isso em todo o país. Todo mundo ouviu os discursos dos deputados, dos senadores, da Michele. E aí veio o senhor, parece que lavou a alma do brasileiro. O senhor disse aquilo que todo brasileiro estava engasgado e gostaria de dizer. O senhor, em algum momento, sentiu medo de sair de lá preso ou no outro dia receber a Polícia Federal? Deixa eu falar uma coisa para você entender aqui. Eu vou usar um extremo para vocês entenderem. Por que é tão difícil combater o radicalismo islâmico do ISIS? Vou explicar por quê. Porque eles não têm medo de morrer. Para eles, morte é prêmio. Já pensou? Como é que você vai lutar com os caras que acham que morrer é prêmio? Porra, é um negócio de louco. Agora eu vou voltar aqui numa dimensão menor. Eu não tenho medo de ser preso. Nenhum. Eu estou preparado psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Ainda vou dizer mais uma para vocês. Tem um vídeo meu gravado na mão de algumas pessoas. Se me prenderem, amigo, a coisa vai ficar bonita, ao contrário. Sabe? Até isso eu estou preparado. Sabe? E até Bolsonaro, tá? Estou dando aqui para você. Até Bolsonaro tem vídeos gravados, tá? Se for preso, vai ser solto. E aí os caras vão ver o problema que eles vão arrumar. Só isso. Mas nada. Então eu não tenho medo. Olha, se eu tivesse medo, eu não falava o que falei na Paulista. Se eu tivesse medo, eu não chamava Alexandre Moura de ditador da toga. Não tenho medo. Não tenho medo. Mas não tenho medo. Aconteciam novas manifestações agora. Vai acontecer novas manifestações em Joinville, Rio de Janeiro? Não, não. Joinville... Vamos lá. Então, aí você tem o vídeo. O que você acha que o Silas Malato... Porque os questionamentos que eu levantei no nosso vídeo de manhã, eu sempre tento fazer vídeos mais curtos no outro canal. E aqui a gente tenta debater com vocês, fazer uma análise mais detalhada, pesquisar. E algumas perguntas, né? Algumas questões que foram levantadas quando eu fiz esse vídeo, é bem simples, né? Por exemplo, ele dá uma condição. A condição é, se Bolsonaro, ou eu, se nós formos presos, existe um vídeo na mão de certas pessoas, esses vídeos irão sair por aí e o Bolsonaro será feito, será solto, será uma bomba, né? O vídeo. Aí o primeiro questionamento que eu fiz é por que não soltar o vídeo agora? Por que não soltar o vídeo no dia 25? Por que exigir ou exigir uma condição sobre o vídeo? Porque nós já vimos vários filmes aonde existem isso, né? As pessoas, elas estão protegidas, entre aspas, porque elas têm os vídeos. Nós já vimos vários filmes assim, é uma maneira de se proteger. Mas a minha pergunta é, porque nós temos que analisar e entender, porque muitos de nós, vamos fazer um paralelo aqui. Quem é que já ouviu falar do Marcos Duval? Quem já ouviu falar do Marcos Duval? Bota eu aí. Quem já ouviu falar do Marcos Duval? Vamos fazer um paralelo, né? Tem o Marcos Duval, tem o Roberto Jefferson e tem o Silas Malafaia, né? O Marcos Duval, quando o Marcos Duval vinha com aquelas historinhas de vídeo, historinhas de pendriver e mais uma vez eu falava pra você que esse cara é um mentiroso porque eu conhecia o Marcos Duval dos Estados Unidos, ele sempre mentiu. Pessoal, você tem que entender que as pessoas, você conhece as pessoas, uma pessoa que sempre foi um mentiroso, ele não começa a falar a verdade da noite pro dia. As pessoas têm um histórico, um histórico de mentira não vale a pena ser acreditado. É aquela historinha dos três porquinhos que gritavam ó, vem o lobo, vem o lobo, vem o lobo, e ah, tava mentindo, mentindo, mentindo. Um dia o lobo veio e ferrou com eles e ninguém acreditou. Então, o Marcos Duval, eu falei pra você desde o primeiro dia, esse cara é mentiroso. Esse cara é conhecido nos Estados Unidos como o Pinóquio da SWAT. Ele nunca foi da SWAT e sempre disse que era. O cara é um mentiroso, ele é um doente, ele é doente, porque existe a doença da mentira. O Marcos Duval é doente, ele precisa no psiquiatra pra tratar daquela cabeça. Falei com vocês, não adiantou. Vocês me xingavam porque o Marcos Duval fala... Sabe como é a maior dificuldade que eu tenho? É ser o dono da verdade. Porque no meu canal eu decidi falar a verdade e bater de frente com quem quer que seja. E o meu problema é que eu peguei um desafio que é muito difícil, porque eu tô batendo de frente com alguém que fala tudo o que você quer ouvir. Aí fica difícil, porque o cara mente dizendo o que você quer ouvir. E eu falo a verdade dizendo aquilo que você não quer ouvir. Então é muito fácil você ficar do lado do mentiroso. porque o mentiroso fala o que você quer. Aí o Marcos Duval inventava a história, né? Que ele tem um pendrive, que o pendrive é isso, o pendrive é aquilo. Aí vocês, uau, tic-tac, 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 48 horas pendrive, vencemos, viramos jogo. Aí eu falo, esse cara é um cara maluco, doente, mentiroso, vagabundo, que eu conheço. Esse cara é mentiroso. Não adianta, vocês me xingavam. E quanta gente, eu vou sair desse canal porque eu confio no Marcos Duval. Eu vou sair. Imagina como é que tá a cara desse babaca agora que saiu do meu canal porque ele disse que confiava no Marcos Duval. O Marcos Duval, eu confio. Aqui nos Estados Unidos tem um ditado que diz em Deus eu confio. Você vê a nota do dinheiro americano fala em God we trust. Quer dizer, em Deus eu confio. No Brasil você tem os em Marcos Duval, eu confio. Então quando você olha o histórico do Marcos Duval, você vê que ele é um canalha. Quando você vê o histórico do pastor Silas Malafaia, você vê que tem um histórico libado, um histórico bom. ele não é um canalha. Ele não é um mentiroso. Ele é uma pessoa que sempre falou a verdade. Ao menos desde quando eu o sigo. Eu não sigo a religião, eu não sigo o pastor Malafaia. Eu sigo a pessoa Malafaia. E ele tem sido grande. Tudo que ele tem feito tem sido em prol do Brasil. Ele tem feito coisas. Não é um cara que fala, é um cara que faz. Então, existe essa diferença. eu não posso comparar os dois. Não posso comparar o pastor, que tem sempre feito coisas boas e sérias, com esse vagabundo desse Marcos Duval, mentiroso, safado, que falou o que falou para ganhar o seu voto. Ele nem bolsonarista é. É o cara que disse que Bolsonaro fez uma reunião para dar um golpe. O Bolsonaro fez uma reunião para prender o Alexandre Moraes. O mais engraçado é que quando eu falava que o Marcos Duval era mentiroso, vocês me xingavam. Aí depois o Marcos Duval falou que o presidente Bolsonaro fez uma reunião para prender o Alexandre Moraes. Aí botou o Daniel Silveira numa olascada e tudo feito pelo Marcos Duval, esse bandido. Mas tudo bem. Agora, ao menos, vocês sabem. Se vocês continuam acreditando no Marcos Duval, pelo amor de Deus, a sua doença não tem cura. A sua doença não tem cura. Eu fiz aqui uma vez uma clínica, clínica para os bolsonaristas frustrados. Se você é uma pessoa que ainda acredita no Marcos Duval, você tem que entrar na nossa clínica de reabilitação para bolsonaristas frustrados. Porque você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda sério. Então não dá para comparar. Então não dá. Esquece o Marcos Duval. Você pega o Roberto Jefferson. Vamos fazer um paralelo com o Roberto Jefferson. É outro. O Roberto Jefferson, aquele vagabundo que roubou para cacete, deveria estar preso, nunca ter saído da cadeia. Saiu da cadeia porque o Brasil não tem justiça. Aí depois fez o que fez e fez um montão de cagada, fez algumas coisas certas, falou umas verdades, falou umas mentiras. Não dá para você confiar no Roberto Jefferson. Ah, Fábio, o Roberto Jefferson agora está passando dificuldade. Cara, que Deus abençoe ele, que Deus o ajude. Mas a realidade tem que ser dita. O Roberto Jefferson era um daqueles envolvidos nas corrupções que destruíram o nosso Brasil. Você tem que entender a realidade e acreditar que a pessoa... Daqui a pouquinho vai ter gente dizendo que Lula mudou, porra. O Lula não é mais aquele vagabundo, bandido que roubou o Brasil. O Lula mudou. Esse pessoal não muda. Esse pessoal não muda. E outra coisa, o Roberto Jefferson, a situação dele de ter atirado na polícia, jogado até bomba na polícia, não ajuda a causa dele dizer que ele está preso inocentemente, tá? A gente tem que discordar nesse ponto também. Então são dois casos que não são incomparáveis. Então agora nós temos uma pessoa que a gente acredita, uma pessoa que nós realmente vemos agindo em pró do Brasil, dizer, olha, eu tenho um vídeo que esse vídeo é bombástico e se prenderem a gente, esse vídeo vai mudar o Brasil. Vou botar o Brasil de cabeça pra baixo. E aí ele vai e fala, olha, o Bolsonaro também tem um. E do Bolsonaro, se for preso, vai soltar esse vídeo e ele será solto. Cara, isso me intriga, né? Porque eu gosto de analisar as coisas. Me intriga porque é que eu pergunto por que esse vídeo não é solto agora. Um inscrito no canal, ele fez um questionamento interessante. Ele botou um ponto lá interessante. Ele falou o seguinte, que o que ele acha que é esse vídeo é algo que possa fazer a população ir às ruas. ou seja, é um conteúdo nesse vídeo, é um conteúdo que tem nesse vídeo, que ninguém sabe, obviamente, mas que esse conteúdo, se esse vídeo for levado em público, faria a população brasileira parar. Porque faz sentido no argumento dele, por quê? Porque a nossa pergunta é por que não usa o vídeo hoje? o vídeo talvez não possa ser usado hoje porque teria de ser usado para maior efeito se o Bolsonaro e o pastor fosse preso. Aí, esse vídeo com toda a colocação chamaria o povo para ir para as ruas. Aí, o Brasil pararia. Então, imagina você se o Bolsonaro está preso e o Brasil para. Aí, você teria o Congresso como o próprio Malafaia começa a dizer ligando para os outros juízes falando o seguinte, olha, a gente vai ter que abrir um pedido de impeachment ao Alexandre de Moraes. Por quê? Porque o Brasil parou. Ninguém está trabalhando, ninguém está fazendo nada, o Brasil parou. Não estão quebrando nada, mas não estão fazendo nada. Então, acabou. Ou a gente faz alguma coisa ou o Brasil acaba. É mais ou menos o que ele falou. Então, faz algum sentido no que ele falou. Eu acho que tem lógica no argumento dele. E é aquela coisa, como é que a gente vai saber? a gente não sabe. Mas, Fábio, e se for um blef? Pode ser um blef também. Eu não estou tirando nada na mesa. Não tem como tirar as coisas da mesa. Não tem como você chegar e falar, ó, é isso, ó, é aquilo. Não, não, não. Está aberto a discussão. Eu acho que cada um tem que pensar desde ser um blef até ser algo assustador. A gente tem que pensar dessa forma. Pode ser qualquer coisa. pode ser um blef ou pode ser algo muito grande. Não é assim que quando você joga poker, não é assim? O cara bota all in. Ele pode estar blefando ou ele realmente pode ter um for of a kind, ele pode ter, entendeu? Uma grande carta. Então, é isso que nós temos que observar. No outro vídeo, ele falou isso aqui. Talvez esse rapaz que fez um comentário no nosso WhatsApp, talvez faça sentido o que ele fala aqui agora. Olha o que ele fala agora. Tudo parado. Parece que eu estou vendo a cena. Olha só. Olha só se faz sentido o que o rapaz falou. 500 mil pessoas em frente ao Congresso Nacional na esplanada do Ministério. Tudo parado. Parece que eu estou vendo a cena. Estou viajando na maionese. O presidente do Senado ligando com o presidente da SESF e diz, olha gente, nós temos que dar um jeito aí. Senão eu vou ter que abrir um impeachment aqui, um processo de impeachment de Alexandre de Moraes. Porque nós estamos aqui com o pessoal na porta. O Brasil está parado. É um estalar de dedo. Para mim, a única coisa que faz mudar isso efetivamente é o povo na rua parando o país de maneira pacífica. Só isso, mais nada, como já aconteceu em 2013 no fato que eu falei. Sem que ninguém, nenhuma liderança política, nenhum partido político botou o povo na rua. Naturalmente, o povo foi. Certo? Então, eu acredito, vou te falar aqui uma coisa, porque eu já divulguei. Quando prenderam o entorno de Bolsonaro, que ele estava em Mambucaba, arrasado emocionalmente, porque prenderam o entorno dele, o cara da mídia, o rapaz de relações que trabalhou com relações internacionais, o cara nem viajou no avião, até a PGR já mostrou isso com passagem do cara da Latam para Curitiba, ele estava arrasado. Eu liguei para ele e disse assim, presidente, vou te fazer uma pergunta. Você quer ser preso chorando em Mambucaba ou você quer ser preso botando o povo na rua? Você tem que escolher o que você quer. Você é um líder. Você não pode ter medo. Você tem que ter na tua mente a consciência que você pode ser preso. Pode, pode. Agora, você tem que saber que se você for preso, você sai de lá como herói. Você sai de lá como máximo. E outra, se você botar o povo na rua, eles vão pensar três vezes em te prender. porque eles têm medo de povo. Porque se você colocar o povo agora na rua, se esses caras se prenderem, o povo vai para a rua. Se você não botar o povo na rua e você ser preso, ninguém vai para a rua. Foi a palavra para mim que eu dei para ele. Ele falou, então, o que você sugere? Eu falei, vamos fazer uma manifestação em São Paulo. E você abre o bico, você que vai convocar, e depois nós vamos tudo junto, porque você é o líder. você tem moral, você tem extensão e peso político para isso. E aí ele falou, então está bom, então vamos fazer. Aí ele gravou os vídeos umas oito vezes, eu falei, não, não está bom, melhora, e vai e volta, vai e volta, vai e volta. Pedir licenças, correr pelo outro lado, porque você tem que comunicar às autoridades públicas para fazer manifestação para não ter choque. não tinha nada, falei com o prefeito, com a prefeitura de São Paulo, tudo ok, presidente, solta o vídeo. Em dez dias, mais de oitocentas mil pessoas, quem estava lá viu todas as vias vicinais lotadas, uma loucura. O senhor ligou para o Gilmar Mendes, o pastor? O senhor ligou para o Gilmar Mendes, não? Eu ligar para o Gilmar Mendes? Eu liguei para ninguém. Ah, não, porque houve a informação de que o senhor teria ligado para o Gilmar Mendes, o presidente teria ligado para o Temer, olha, isso aí é blá, blá, blá. Eu sem dar nomes, eu recebi gente muito ligada a ministros do SF, preocupados com o que eu ia falar, o que podia acontecer lá, porque a imprensa estava julgando que era o coordenador, eu falei, fique tranquilo, nós não vamos lá para ofender ninguém, nós vamos lá só para falar a verdade, não para ofender, não para ofender, se eu que fizeria o presidente, eu falei, presidente, é triste o que eu vou falar contigo, é triste, mas durante quatro anos da Globo, inventou uma narrativa, atos antidemocráticos, acho que até cansou de fazer pior, então, vamos fazer o seguinte, o senhor vai pedir para ninguém levar faixa nenhuma, sabe por quê? porque se tiver uma faixa lá, abaixo do STF, abaixo do Congresso, aí vamos dizer, aí, atos antidemocráticos que vão tentar ofuscar o evento, é vergonhoso isso para os que estão democráticos, mas vamos fazer isso, não vamos deixar eles jogarem com a desinformação e a narrativa, tá bom, mas faz isso mesmo, então, eu acredito que ali foi uma pequena demonstração do que o povo tem o poder para fazer e contra o povo? É, eu me decepcionei um pouco com a pergunta do rapaz, né, eu falei, pelo amor de Deus, eu queria eu ter oportunidade de conversar com o pastor Silas Malafaia, fazer umas perguntas, o cara está falando de peixe, o cara faz uma pergunta de motor de avião, falei, porra, peraí, como é que é? Cara, o pastor Silas Malafaia só tomou a bomba da história, aí o cara pergunta sobre Gilmar Mendes, eu falei, meu Deus do céu, peraí, foi um corte aqui, o que aconteceu, não, não entendi nada, mas tudo bem, mas o pastor, ele coloca um ponto interessante, né, é aquele ponto que eu venho levantando para vocês e vocês não gostam quando eu falo isso, o que a gente fala, eu quero explicar bem detalhadamente para você tentar entender o que eu falo hoje, quando se fala da prisão do Bolsonaro, você tem que entender que isso não é uma cortina de fumaça, isso é uma realidade, existe sim a possibilidade da prisão do Bolsonaro, o que acontece, uma ala da direita, ela quer proibir todo mundo falar dessa possibilidade, eles dizem que não existe essa possibilidade, não fale dessa possibilidade, não quero ouvir dessa possibilidade, eu quero ficar fora dessa possibilidade, você tem a esquerda que fala isso todo dia, porque quer promover e normalizar o que é que não é normal, e você tem os conservadores de verdade que falam, olha, existe essa possibilidade, e por haver a possibilidade, nós precisamos entender essa possibilidade e nos preparar para em caso isso aconteça, entendeu? Por exemplo, se o Brasil para, o que aconteceria? Se o presidente Bolsonaro for preso e nós pararmos o Brasil, tá vendo? É um plano de ação, já essa outra direita que diz você não pode falar isso, você não pode pensar nisso, você não pode nem abrir a boca e falar isso, não pode, não, 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 essas pessoas, se acontecer do Bolsonaro ser preso, elas ficarão perdidas, elas não estão sendo instruídas, elas não estão sendo preparadas, elas estão despreparadas, elas estão vivendo no mundo do Nárnia de que não existe essa possibilidade, o presidente Bolsonaro pediu o passaporte para viajar a Israel, todos nós sabíamos que o passaporte não seria entregue ao Bolsonaro, ah, foi com sabendo, eles negaram o passaporte, todos nós sabíamos disso, pelo amor de Deus, falei pra você, o Bolsonaro vai ser preso agora com esse negócio da embaixada? Não, o Bolsonaro vai entregar o passaporte ao Bolsonaro pra ir pra Israel? Não, são coisas óbvias, que você não precisa ser nenhum gênio pra você entender que isso não aconteceria, agora, nós temos que ter o pé no chão e entender como é que o jogo é, entendeu? É tipo um jogo de campo minado, o campo está minado, não adianta você andar no campo pensando positivamente, não, você tem que andar com cuidado, o campo está minado, a probabilidade é real, o que nós temos que nos preparar é, se isso acontecer, qual será a reação, é isso que a direita deveria estar fazendo, ao invés de impedir você de falar sobre isso, ah não, Fábio, não fala sobre isso, isso nunca vai acontecer, isso não existe, tá bom, é mesmo o pensamento que tinha que o Lula não ia subir a rampa, isso nunca vai acontecer, quando aconteceu, o que você fez? Sumiu, você desapareceu da internet, você ficou, você perdeu o chão, porque você não estava preparado, esteja preparado para o que der e vier, torça para que Bolsonaro nunca seja preso, mas esteja preparado para uma prisão, o que diz o livro de arte de guerra e vários outros livros de estratégia, se você quer paz, o que você tem que fazer? Se eu quero paz, o que eu tenho que fazer é o que? Eu tenho que me preparar para a guerra, se eu quero que Bolsonaro não seja preso, o que eu tenho que fazer? me preparar para que ele seja preso, então você tem que estar preparado para isso, não é você viver no mundo do Nárnia dizendo, ah, não existe a possibilidade, eu vou estar aqui tomando café, esquece tudo, porque você pode ser peso de surpresa, eles estão querendo o que? O clima, o clima, o clima é exatamente esse, é você estar nessa incredulidade, você não está acreditando, você está com o braço cruzado, você está dormindo, você está distraído, não, 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 se você quer paz, prepare-se para a guerra, quando você está preparado para a guerra, você não tem paz, você tem um filho que está na escola, o que você faz com o seu filho? Eles querem brigar com o seu filho? É brigão? Você bota o seu filho no jiu-jitsu, aí o seu filho fica muito bom no jiu-jitsu, o que acontece? Ninguém mais briga com o seu filho, por que ninguém mais briga com o seu filho? porque agora o seu filho vai dar porrada em todo mundo, ninguém quer brigar com alguém que vai dar porrada nele, então, se você quer paz, prepare-se para a guerra, então, meu posicionamento sempre foi esse, você acha que o Bolsonaro não será preso? Graças a Deus, eu torço para que você esteja certo, mas prepare-se para que ele seja preso, esteja preparado para que se ele for preso e você tenha um plano de ação, está preparado para isso? Isso é estratégico, isso é direita e não essas pessoas não, não pode nem falar, não fala, não fala, não fala, que isso, que coisa de maluco é essa que não fala? Você tem que estar preparado, você tem que estar pronto para que isso aconteça, entendeu? Tem que estar pronto, então, esse que é o negócio, exatamente como o Sidney falou aqui, espera para o melhor e prepare-se para o pior, a guerra, exatamente, então, o que nós esperamos? Que Bolsonaro não seja preso, o que nós esperamos? Que Bolsonaro seja candidato em 2026, o que nós esperamos? Que Bolsonaro vença em 2026, o que nós esperamos? Que a gente ganhe em 2024, mas o que eu tenho que me preparar? Eu tenho que me preparar para o contrário de tudo isso, eu tenho que me preparar para a prisão do Bolsonaro, tenho que me preparar para uma derrota nas eleições, por exemplo, aqui nos Estados Unidos o presidente Donald Trump vai ganhar as eleições? Estou torcendo que sim, estou trabalhando que sim, estou me envolvendo com os republicanos aqui na Califórnia, estou me envolvendo com as mulheres republicanas da Califórnia, ontem mesmo eu tinha uma reunião com uma das lideranças republicanas aqui da Califórnia, a gente está trabalhando para o Trump ganhar, mas eu estou preparado para que ele não ganhe, o que eu falo para vocês? Ah não, se o Trump ganhar as eleições nos Estados Unidos, o Brasil vira o país da maravilha, não, quem vai mudar o Brasil é o brasileiro, não é o Trump, já está começando uma outra narrativa, o Trump ganha, o brasileiro cruza o braço, assiste a Globo e o mundo vai mudar, não, quem vai mudar o Brasil somos nós, prepara-se, cara, essa era a frase que a gente está procurando, exatamente, esperando o melhor, prepare-se para o pior, o que tem de errado nisso? O que tem de errado nisso? O que tem de errado você esperar o melhor e se preparar para o pior? Não existe erro nisso, isso é estratégico, é isso que devemos sempre fazer, é isso, esse aqui é o ponto, porra, não estou falando que o Bolsonaro vai ser preso, eu estou falando que você tem que estar preparado para isso, você tem que se preparar para isso, senão você vai ser pego de surpresa, e o que acontece, o seu chão vai sumir, você não terá chão e você vai ficar, presta atenção nas pessoas que seguem meu canal e presta atenção nas pessoas que seguem esses canais que fica iludindo as pessoas, presta atenção quando terminar 2024 e Lula continua com o presidente, e presta atenção naquelas pessoas que já estão acreditando que Lula vai cair mês que vem, você verá a reação de cada pessoa, você verá a reação de cada pessoa, tem gente com o pé no chão, tem gente que está andando em nuvem, está andando na nuvem, ele está voando, está delirando nesse mundo, ele não quer ver a realidade porque ele acredita que ele ver a realidade, a realidade vai acontecer, meu filho, e a realidade vai acontecer, vai acontecer, entendeu? Vai acontecer a realidade. Vamos lá, vamos ver algumas perguntas aqui sobre esse caso e sobre essas questões, vamos lá. Silas disse que o vídeo será solto duplo sentido, como assim duplo sentido? Não entendi, Martins, como assim duplo sentido? não entendi, podia explicar para a gente sobre isso aí? Porque é interessante, a gente quer bater papo com você, eu quero realmente que você fale sobre isso para a gente entender. Fábio, acho que se fosse um blefe, o careca já tinha mandado o pastor se explicar, olha, bom ponto, bom ponto, a Camila está botando um bom ponto, ou seja, se fosse um blefe, de repente, já teria prendido, porque um questionamento que todos nós temos aqui é, por que não prende o Malafás? teve um deputado agora, estadual, será que a desgraça é um tal de Chiquinho? Acho que é isso, Chiquinho, alguém me informa aí, por favor, se eu estou pegando o nome errado, que pediu a prisão do Malafás, qual é o nome do cara? Um ridículo aí que eu nunca vi na minha vida, é um Chiquinho, Chiquezinho, quem é que viu um carinha aí? Botaram lá no grupo do WhatsApp ou eu perdi, quem é que viu aí o nome do carinha? Um carinha que pediu a prisão do Silas Malafaia, como é que é o nome do cara? O Malafaia não mostra o vídeo agora, esperando que aconteça um ato para confirmar o patético de prisão. Pode ser, esse é o ponto que ele está colocando para a gente, entendeu, Antônio? É esse o ponto que ele está fazendo a gente entender. Mas o nosso questionamento, senhor Antônio, é por que não agora? Né? Por que não agora? Por que não agora? Fábio, o Cid disse que Bolsonaro teve uma reunião com o Alexandre de Moraes. Eu acredito que pode ser o vídeo dessa reunião. A gente lembra desse negócio, desse detalhe no áudio, né? Que ele fala assim, eu nem, eu nem, não quis botar nem no oficial. Vocês sabiam que o Bolsonaro teve uma reunião com o Alexandre de Moraes? E todo mundo ficou espantado. Eu lembro disso aí. Eu lembro disso aí. Eu lembro. Olha, pessoal, nada está descartado. Não sabe. Cara, ninguém está certo ou errado. Nessa situação, é uma situação que a gente está tirando no escuro. Nós não temos informação. O que nós estamos fazendo é especulação. Nós não temos informação. A informação que nós temos é o pastor disse que ele tem um vídeo e que se solta esse vídeo, o negócio muda. É isso que foi falado. agora. Então, a gente está só especulando. Não tem. É esse mesmo o nome do cara? Chiquinho da Mangueira? É isso mesmo? É isso mesmo o nome do cara? Chiquinho da Mangueira? É isso mesmo? Você está de sacanagem. O nome dele é isso mesmo? Chiquinho da Mangueira. Eu vi. Alguém botou lá. Não é isso não. Não sei. Não sei se é... não estou achando que não, mas não achei não. Bom, eu vi. Era no 247. Foi no jornal 247. Aquele lixo. Saiu esse negócio aí. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu não encontrei não. Não sei se é esse nome ou não. Tem um nome aí. Eu não sei o que é não. Ah, Chico Vigilante. Isso. Esse é o nome. O cara está de sacanagem. Chico da Mangueira o quê? Chico Vigilante. Deixa eu ver se é isso aí. Vigilante. Não é. Chico Vigilante. Isso. Isso mesmo. Porque tem a ver com o que a Camila acabou de colocar, né? Olha só. Esse Chico Vigilante, ele falou isso aí. Eu nunca ouvi falar desse cara na minha vida, né? Chico Vigilante, porra. Ah, o cara deve ser o cara dos mais escrotos, né? Que deve existir na face da Terra. Mas, vamos ver. O que ele falou aqui? Chico Vigilante. Vamos ver o Chico Vigilante. Rapaz, quando você vê, eu acho que o cara, quando é de esquerda, ele não precisa nem dizer que é de esquerda. Você olha para a cara do cara, você fala, esse cara é de esquerda, né? Eu falei para você que nós conservadores, nós somos até esteticamente superiores à esquerda. O que acontece? Por que acontece? 24 horas por babá. Aqui, Chico Vigilante cobra a prisão de Silas Malafaia após ameaça no STF. Empresário da fé, olha isso, afirmou soltar vídeos comprometedores em caso de prisão de Jair Bolsonaro. Olha o carinha aí. Esse cara aqui, que é o Chico Vigilante, roubaram o pescoço dele, hein? Alguém procura o pescoço desse homem, pelo amor de Deus, roubaram o pescoço dele. Rapaz, roubaram o pescoço desse senhor, rapaz. Roubaram o pescoço dele. Alguém procura aí o ladrão de pescoço? Se alguém encontrar o ladrão de pescoço, aí ajuda esse cara aí, pelo amor de Deus. É só de você olhar para a cara do sujeito, você sabe que o cara é esquerdista. Então, está aí, ó. Agora, a pergunta é, qualquer outra pessoa não seria, qualquer outra pessoa não seria, por exemplo, questionado isso, né? Porque a nossa pergunta é por que o pastor, não é que eu queira, pelo amor de Deus, eu não quero que o pastor seja preso não, tá? Mas a pergunta que nós temos é por que ele não é preso, né? Ô, Pugis, you stop doing that, huh? Huh? Olha só, pessoal, a surpresa, eu consertei a, botei a câmera aqui para vocês verem, olha isso, pessoal. Olha isso aí. Essa é a boa notícia de hoje, ó. Olha os três dormindo na mesma cama, ó. Ó, é, o primeiro que você está vendo é o Pugas, o chocolate é o, 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 o Popis, e o que está lá atrás roncando é a Luna. Ô, Luna, ó, tô brincando, Luna, pode ficar aí. Ah, não, 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 não. Stay. Stay. Eu vou botar agora os vídeos sempre para vocês verem os vídeos. E quando eu puder eu trago os gatos também. O gato tá com a terror, né? O gato tá com a terror. Mas a gente vai trazer os gatos também para você ver. E os três querem dormir na mesma cama. Posso botar outra cama que não adianta. Eles querem dormir na mesma cama o tempo todo. Querem estar deitados na mesma cama. Ai, ai, ai. Vamos lá. Não sei por que todo mundo tá começando a me chamar de lindo. Obrigado. Deve ser o... Deve ser a nova câmara que me deixou tão lindo. Deve ser isso. Deve ser isso. Então, é uma pergunta. Eu acho que todos nós... São três lavadores. Dois pretos e um chocolate. Nós temos que analisar mais essas falas, pesquisar mais. E não existe certo e errado, pessoal. A gente tem que debater esses assuntos porque, realmente, a gente tá no escuro ali. Mas, cara, qualquer luz no final do túnel a gente tem que acreditar que seja uma esperança. Agora, como o Silas Malafaia fala, imagina. Cara, isso aqui, pessoal, é bem simples. Imagina você. O Bolsonaro é preso. Aí, o Brasil para. O que vai acontecer? Então, eu acho que existem umas saídas para o Bolsonaro. Existem umas saídas, tá? Pessoal, essa semana vocês falaram para mim sobre um podcast. Fábio, tem um podcast aí, eu acho que foi da tal da Tocumedo, aquela jornalista da Globo, Tocumedo, com um rapazinho lá que eu não sei o que é. E vocês começaram a falar, foi um podcast que bombou. Aí eu falei, pô, se vocês estão perguntando sobre esse podcast, eu vou fazer uma análise sobre esse podcast. então eu comecei a dar ouvidos nesse podcast. Aí, tudo que eu ouvi naquele podcast, eu estava até falando com o Gabriel, falei, cara, tudo que eles estão falando aqui, a gente já falou sobre isso, já ouvimos sobre isso, não tinha nada de novo. E hoje pela manhã, eu, eu, peguei a manha. Esse podcast que vocês ouviram essa semana, esse mesmo cara que eu não sei quem é, ele fez ou estava no podcast do Flow há uns dois meses atrás e eu assisti todo o podcast. Ele basicamente falou a mesma coisa. Então, eu entendo o que eles falaram naquele podcast. Talvez a gente possa depois com mais tempo analisar esse podcast todinho e explicar pra vocês o que foi falado. Mas, eu, eu lembro porque esse mesmo cara, vou mostrar pra você o cara e peguei um corte aqui do, no caso, no podcast do Flow. Deixa eu ver se eu encontro aqui o podcast do Flow. Peraí, deixa eu pegar aqui e botar o podcast do Flow pra vocês entenderem qual é. Vou botar Flow. Vou botar Flow. É esse aqui, ó. deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Em 2022, o chefe do Pentágono, o chefe da CIA e o assessor de segurança nacional dos Estados Unidos estiveram no Brasil pra pressionar uma parte das Forças Armadas brasileiras a aceitarem o resultado eleitoral. Eu publiquei um artigo sobre isso recentemente. Então, assim, você pode falar, foi interferência e certamente houve uma tentativa abricana de garantir que as Forças Armadas respeitassem o resultado porque os Estados Unidos se preocupavam naquele momento com uma ruptura democrática no Brasil. Então, esse é o podcast. Esse é o mesmo cara. Então, esse cara é um podcast longo. Eu assisti o podcast todo pra poder passar o que ele falou pra você. Então, esse podcast que vocês ouviram, que eu acho que é uns 30 minutos, depois a gente pode fazer um vídeo mais detalhado sobre isso, analisar todo o podcast. mas eu quero lembrar vocês que sim, eu escutei esse podcast sobre tudo que eles falaram. No podcast do Flow, ele é muito mais detalhado porque eu acho, eu não conheço esse podcast da Globo aí, não sei como ele é feito, mas se eu não me engano, eu acho que era 30 minutos, né? Deixa eu ver se eram 30 minutos. Eu acho que eram uns 30 minutos. Eu acho que eram uns 30 minutos. Não sei se tem olho aqui. Ah, tem olho aqui. Ah, tem olho aqui. Isso, 28 minutos. Não se compara. No Flow, eu acho que eram, sei lá, entre duas a três horas. Então, é muito mais coisas, muito mais detalhados sobre todos esses acontecimentos, tá? Então, eu acho que é interessante, de repente, você que se gostou desse podcast, ou gostou de alguns papos, assista depois o Flow desse carinha. Eu não sei o nome desse cara, já vi algumas vezes, mais a... É interessante você ter uma outra perspectiva, né? Uma outra visão, uma outra ação. Então, o que eu vi naquele podcast ali, eu não vi nada de novo. Nós já sabíamos que aquilo ali estava acontecendo. a questão dos chips que eles fizeram, os Estados Unidos tentar dizer para que as eleições fossem justas, etc e tal. Todas essas coisas nós já havíamos escutado antes, tá? Então, eu falo para você, não vi nada de novo. se você tem alguma questão, pergunta sobre isso, pode fazer aqui também que eu vou tentar responder para você, tá? Eu vi bastante. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Outras coisas estão acontecendo aqui para a gente botar aqui para vocês entrar no nosso debate, né? Aqui é uma coisa interessante que a gente pode falar bastante sobre isso. Deixa eu pegar esse outro aqui. Vamos tentar fazer um debate sobre isso aqui. Isso aqui eu quero debater com você sobre isso aqui porque é um é um bem curtinho. Então, o Lula nesse movimento com o Maduro a impressão que passa é que ele está fazendo um gesto de boa convivência com o Império objetivamente mas não um gesto radical nesse ambiente de radicalismo. Aí a gente tem que dar razão com o que você falou do Lula estar sendo empurrado para uma política mais à direita, vamos dizer assim. O que acontece aqui? Eu não quero nem botar o vídeo todo porque é muito simples isso aqui e a gente vai entrar naquilo que eu venho falando para vocês há algum tempo. Na minha visão, pessoal, você não precisa concordar com o que eu falo, né? Mas na minha análise, o Brasil ele está dividido em três pilares como sempre falei para você. Você tem os globalistas quem são os globalistas? Alckmin o sistema a Globo as forças armadas o Estado o Estado brasileiro ele é globalista o governo brasileiro atual é comunista e os antissistemas somos nós direita raiz direita raiz direita raiz por isso que você vê que quando eles falam que quem crucificou Jesus você vê que foi a esquerda porque nós a direita raiz sempre fomos antissistema e quem crucificou Jesus foi o sistema nós somos antissistema nós somos antigoverno nós queremos um governo menor possível e no caso o governo romano era gigante então o sistema crucificou Jesus entendeu? então nós somos a direita conservadores antissistema então nós temos essas três camadas no Brasil o Lula ele foi ajudado pelos Estados Unidos né porque as forças armadas elas de acordo com esse podcast os Estados Unidos veio e falou se as forças armadas se meterem e derem um golpe ou fazer qualquer coisa nós nos Estados Unidos vamos nos separar de vocês basicamente é isso que eles estavam falando no podcast né então você vê galera a força armada americana e a força armada brasileira elas são globalistas elas estão juntas no mesmo no mesmo nível então eu não vejo de nenhuma forma que isso seja verdade nesse podcast o que eles estão tentando dizer pra você é convencer a você de que o Alexandre de Moraes está certo o Alexandre de Moraes é outro globalista o que que eles estão dizendo eles estão dizendo que o exército junto com Bolsonaro daria o golpe se não fosse o exército americano pressioná-los então isso não é verdade entendeu o exército americano e o exército brasileiro sempre tiveram juntos lembra no golpe de 64 foi a mesma coisa no golpe de 64 o exército americano esteve junto com o exército brasileiro é a mesma coisa então hoje na minha opinião foi um golpe dos globalistas em cima da direita brasileira é isso que aconteceu mas não houve golpe não houve tentativa de golpe se você acha que os Estados Unidos interviu nas forças armadas brasileiras para que o golpe não existisse você está falando a mesma coisa que o Alexandre Moraes está falando isso é perigoso você está criminalizando o Bolsonaro então tenha cuidado com a armadilha tá bom então vamos lá aí o Lula essa semana o que que o Lula faz o Lula ele briga com o Maduro e ele dá beijo na boca do Macron ou seja peraí mas o Lula não é comunista como é que o Lula briga com o Maduro e o Lula abraça o Macron porque cara isso é um teatro de tesouras né você sabe que o Lula esse negócio do Lula ter brigado com o Maduro isso aí é maior fantasia maior teatro o Lula é amigo do Maduro o Lula é pró-Maduro o Lula quer a ditadoria quer a ditadoria na Venezuela como ele quer a ditadoria no Brasil o Lula é um ditador mas Fábio por que isso então por que ele se aproximou ao Macron porque o Macron é o candidato do sistema a Globo Folha de São Paulo a grande mídia quer que o Lula se aproxime ao Macron já falei pra você se você repara a mídia a mídia só critica o Lula quando o Lula vai pro lado pro lado comunista quando o Lula vai pro lado globalista a mídia não critica porque a mídia é globalista a mídia quer o Lula apoiando a Ucrânia a mídia quer o Lula apoiando o Macron a mídia quer o Lula apoiando o Biden a mídia quer o Lula no globalismo mas o Lula é um comunista e o Lula ele quer apoiar a Venezuela ele quer apoiar o Irã ele quer apoiar a União Soviética que vocês chamam de Rússia hoje ele quer ir nesse caminho então você vê essa briga é isso que está acontecendo então quando eles falam aqui ah mas o Lula ele brigou com o Maduro ele foi forçado a brigar com o Maduro como assim forçado a mídia brasileira a mídia brasileira o Estado brasileiro o Estado brasileiro força o Lula a brigar com o Maduro aí o Lula que não é burro ele faz uma jogada um teatro ele diz que está brigando com o Maduro ele diz que está reclamando o Maduro mas não está é tudo uma jogada para agradar o mercado é igual por exemplo o Bolo está se aproximando do mercado ué não são eles que dizem que são contra o mercado que o mercado são imperialistas agora ele está se aproximando do mercado por que será que o Bolo se aproxima do mercado porque eles precisam colocar uma visão de que eles são globalistas porque se não é globalista o Estado vai contra eles eu sempre falei para você a diferença por exemplo olha a Rússia olha a Nicarágua olha a Venezuela Cuba Irã China todos eles eles têm o Estado e o Governo juntos o Estado e o Governo é a mesma coisa na Venezuela não tem separação de Governo-Estado na Rússia não tem separação de Governo-Estado Nicarágua Cuba Coreia do Norte China não tem o Brasil nós ainda temos tem o Governo e tem o Estado o Estado no Brasil ele é mais forte do que o Governo por isso que o Brasil não vai virar uma Venezuela por isso que o Brasil não vai virar uma China porque o Estado brasileiro é mais forte do que o Governo brasileiro é mais fácil que o Estado engula o Lula do que o Lula engolir o Estado então é isso que eu vejo então quando eles falam aqui ah mas olha só presta atenção no que ele fala de novo então o Lula nesse movimento com o Maduro a impressão que passa é que ele está fazendo um gesto de boa convivência com o Império objetivamente com o Império ou seja com os globalistas ele está fazendo dando um beijinho no Império nos globalistas mas não um gesto radical nesse ambiente de radicalismo aí a gente tem que dar razão com o que você falou do Lula estar sendo empurrado para uma política mais à direita vamos dizer assim ele está sendo empurrado para uma política mais à direita ele está sendo empurrado para o globalismo entendeu pela própria mídia empurrando ele para o globalismo então isso aí é uma coisa que a gente precisa entender e compreender aqui vamos lá várias pessoas se tornando membro membro a um mês Deus abençoe você lembrando que os membros a gente pega a doação dos membros a membresia e nós doamos para famílias carentes brasileiras nós tentamos ajudar famílias no Natal tentamos ajudar famílias agora na Páscoa é muito importante você se tornar membro do canal obrigado eu Arthur se tornou membro do canal Deus abençoe você outro membro aí e a gente vai começar a gente vai começar a fazer vídeos exclusivos para membros eu já prometi 200 vezes isso mas galera eu não tenho tempo para nada eu realmente preciso me arrumar aqui para a gente fazer isso a Cris ela doou aí membresia para alguém eu nem sabia disso você pode doar você pode fazer com que outras pessoas se tornem membro quando a gente começar realmente fazer vídeos só para membros aí vai ser muito interessante você fazer essas doações porque uma vez que a pessoa se tornar membro ela vai ver a qualidade que a gente vai dar para eles e eles vão continuar sendo membro tá a Rosane também deu uma membresia obrigado aí vocês que estão sempre participando disso vamos lá tem uma outra coisa que é interessante que eu quero mostrar para vocês tem muita coisa que aconteceu aqui que eu preciso mostrar para vocês não sei se a gente vai ter tempo mas vamos lá olha só isso aqui e tiver pergunta coloque aí que eu vou tentar responder conforme o tempo pessoal data folha 65% acham que 8 do 1 foi vandalismo e 30% tentativa de golpe eu fiz uma análise para você e essa análise eu quero que você continue pensando nisso Fábio eu discordo com você pessoal você tem todo o direito de discordar comigo pelo amor de Deus você não tem que concordar com tudo que eu falo tá bom você tem todo o direito de discordar isso aqui não é uma bolha aonde todos nós temos que pensar igual não cada um pensa como você quer pensar eu faço as minhas análises eu estudo sobre isso estou querendo fazer um curso aqui nessa universidade perto da minha casa para passar mais informação a você mas você tem que ter sua cabeça própria eu só dou o caminho para você pesquisar e uma das coisas que eu falei para você reparar em todas as pesquisas é que sempre você terá a marca de 30% lembra que eu falei para vocês isso quem lembra que eu falei para vocês que se você reparar nas pesquisas sempre o lado da esquerda você verá mais ou menos 30% quem é que lembra disso aí quem é que lembra que eu venho falando isso para você se você repara todas as pesquisas bota aqui vou tentar analisar aqui essa manchete 65% acham que oito de um foi vandalismo quem é 65% 65% estão os conservadores e o que a gente chama de globalistas então as pessoas que não são de extrema esquerda todos que não são de extrema esquerda estão misturados nesse 65% quem são os 30% extrema esquerda quem é extrema esquerda PT pessoal e o lixo todo que existe na face da terra toda esquerda lixo que existe todas as pesquisas que você analise no Brasil se você divide a pesquisa em dois você verá mais ou menos 30% de esquerda em todas as pesquisas você pode reparar todas elas Fábio eu não acredito em pesquisa você está cometendo um erro mas errar é humano analise pesquisas não diga ah eu não acredito em pesquisa faça uma análise sobre a pesquisa e você entenderá que todas as pesquisas você tem como tirar aproveito da pesquisa o problema da pesquisa não é a pesquisa o problema da pesquisa é como ela é colocada a você como ela é apresentada a você se você pega a pesquisa e você analisa a pesquisa você verá muitas coisas importantes na pesquisa muitas coisas por exemplo vou dar um exemplo pra você saiu uma pesquisa essa semana dizendo que cara eu esqueci o número agora era são contra a anistia existe uma porcentagem contra a anistia deixa eu ver qual o número certo vou ver aqui pra gente não falar besteira pesquisa mostra acho que é contra a anistia isso é uma porcentagem 63% de acordo com data folha de acordo com data folha 63% são contra a anistia vou tentar explicar aqui pra você entender de pesquisa vou tentar explicar isso aqui pra você você entender sobre pesquisa peraí olha só isso aqui vou tentar mostrar pra você aqui pra você entender o que eu falo de pesquisa pra você não cometer esse erro sobre esses assuntos né olha só então saiu essa pesquisa aqui que ela diz isso aqui data folha 63% são contra a anistia para responsáveis pelos atos golpistas dia 8 de janeiro então se você lê a manchete a manchete é uma coisa a pesquisa é outra imagina você chegar a uma pessoa e falar assim você é contra ou você a favor de atos golpistas porra é lógico que se você não for uma pessoa que realmente está por exemplo inscrita no meu canal e você não perceber que você está caindo numa armadilha você vai dizer que você é contra porque todos nós somos contra atos golpistas todos nós você é contra atos golpistas eu sou contra atos golpistas todos nós somos agora a pergunta é aquilo ali foi um ato golpista não então entendeu um lado eles falam assim olha presta atenção o dia 8 de janeiro foi um ato golpista 65% diz que não não é um ato golpista foi vandalismo já na outra pergunta eles falam você é contra um ato golpista claro que sim todos nós somos contra atos golpistas a pergunta é o dia aquele dia foi ato golpista não não foi então eles não estavam falando sobre aquele evento eles estavam literalmente falando sobre atos golpistas então a gente não pode dar anistia a golpistas não mas a pergunta não foi se eles as pessoas dos dias 8 foram todos golpistas essa não é a pergunta a pergunta é você é contra dar anistias a golpistas só por exemplo eu sou contra dar anistia a esse bando de esquerdista que recebeu anistia bando de terroristas que receberam anistia o Olavo de Carvalho já dizia se você não prender os comunistas pelos crimes que eles cometem eles irão te prender pelos crimes que você não cometem então esses esquerdistas que receberam anistia pelos crimes cometidos por eles hoje negam anistia a pessoas que não cometeram crime nenhum entendeu então você tem que analisar as pesquisas então não é que essa pesquisa está errada não essa pesquisa ela mostra que a população é contra golpe mas essa pesquisa não responde se o dia 8 foi ou não golpe na verdade ela responde lá embaixo 65% diz que não foi golpe foi vandalismo entendeu então uma coisa não tem nada a ver com a outra é bem simples você entender isso aí entendeu você pega ali você ah agora eu entendi então eles se eu fizer uma enquete aqui pessoal você é contra golpe todos vocês dirão que sim porque nós somos contra golpe ninguém quer dar golpe em ninguém ninguém quer dar golpe em ninguém então você tem que entender a pesquisa você tem que entender o que está sendo falado a você através das pesquisas eu acho que esse é o ponto que a gente precisa entender mais o Nicolas Ferreira falou algo interessante nós precisamos o Nicolas é um rapaz muito muito inteligente e vai ser grande né acabaram de enterrar a candidatura de bolos afirma Nicolas Ferreira MTST que já teve bolos como líder publicou ilustração mostrando soldados romanos dizendo bandido bom é bandido morto que eu falei pra você nós precisamos compartilhar não é isso que o MST quer o MTST o MTST do bolos apoiador do bolos que é apoiado pelo bolos não compartilhou aquelas imagens essas imagens aqui não foi isso que eles falaram não foi isso que eles fizeram eles não compartilharam essa imagem no twitter não foi isso essas imagens aqui então nós precisamos ajudá-los nós precisamos espalhar pra todo São Paulo mostrar o que o bolos acredita que bandido bom é bandido morto disse que Jesus é bandido na semana santa semana mais importante para o cristão e ainda diz que Jesus é bandido ainda diz que Jesus tinha que ser morto então nós precisamos propagar isso em todos os lados precisamos fazer o trabalho pra ir ajudá-los não é eles que queriam fazer isso precisamos ajudá-los Fábio as mesmas coisas quando as pesquisas perguntam se as pessoas são a favor da democracia lógico que todos somos mas aí a imprensa vincula extrema direita e atos antidemocráticos exatamente exatamente aí o que você faz ah eu não acredito em pesquisa não você não deve agir dessa forma você deve pegar a pesquisa e analisar a pesquisa e dentro da pesquisa você consegue quebrar a realidade que está dizendo dentro da pesquisa entendeu por exemplo a pergunta não foi feita se você é a favor por exemplo você é a favor da anistia de uma senhora de 75 anos que é uma professora aposentada que estava com a camisa do Brasil no dia 8 do 1 ali em Brasília e ela foi presa para pegar 14 anos de cadeia eu tenho a certeza absoluta que 80% da população brasileira iriam dizer que é contra essa prisão e ela é a favor dessa anistia só que não é assim que foi colocada a pergunta a pergunta é você é a favor da anistia de anistia de golpistas porra ninguém é a favor da anistia de golpista apesar de que a direita brasileira foi né a favor dos golpistas terroristas da esquerda que todos tiveram anistia infelizmente o brasileiro é assim perdoa a esquerda a esquerda entra no poder e destrói a direita normalmente é assim que funciona então o que nós temos hoje presos ali cara eu debato com as pessoas e o petista ele é incapacitado né em debater como que você pode ser a favor a uma senhora né professora 71 anos de idade golpista porra como é que uma senhora de 71 anos de idade ia dar golpe cara pelo amor de Deus eu sei que o esquerdista é burro mas vai ser burro assim lá na casa do caramba como que você pode acreditar que uma senhora de 71 anos de idade ela é uma golpista como que isso como que isso é possível mas o esquerdista ele acredita nessas coisas assim de cara não dá né mano não dá pra você discutir com isso né não dá vamos lá outra matéria interessante que vai deixar os esquerdistas chorando vamos lá vamos mudar o esquerdista o pessoal da saidinha olha isso aqui pessoal olha isso aqui pessoal delegado do caso Milton Ribeiro é indiciado por abuso de autoridade galera olha isso aqui PF né a piada federal concluiu que houve inserção inserção de dados falsos na investigação contra ex-ministro da educação o delegado Bruno Calandrini foi indiciado pela polícia federal por abuso de autoridade o relatório da conclusão afirma que houve inserção de dados falsos na investigação sobre uma possível interferência apontada pelo próprio Calandrini no caso de corrupção contra o ex-ministro da educação Milton Ribeiro caraca vagabundos vagabundos quantas pessoas acusaram o governo Bolsonaro de corrupção quantas pessoas que eles fizeram destruir a vida do ministro do Bolsonaro quantos e agora provado que o vagabundo do delegado estava junto com a máfia do Lula olha aí mais uma cara eu tenho que fazer a lista porque a lista é inacreditável inacreditável eu acho que eu tenho algumas aqui deixa eu ver se eu encontro aqui porque a lista ela vai subindo ela vai aumentando ela vai aumentando deixa eu botar eu botei algumas aqui tá eu peço até você que é inscrito do canal aí lá no nosso WhatsApp tente fazer a lista pra gente uma lista completa porque a lista cara ela tá muito gigante já entendeu a gente tem que aumentar a lista tem uma lista que eu peguei aqui ela é só o comecinho eu preciso que alguém do nosso canal faça uma lista melhor deixa eu pegar isso aqui pra você ver a lista depois a gente volta pra matéria olha isso aqui pessoal olha isso aqui é a lista ó 51 imóveis falhou mansão nos Estados Unidos falhou joias arábios falhou assédio a baleia falhou cartão de vacina falhou morte da Marielle falhou ministro de Bolsonaro corrupto falhou a embaixada da Hungria é fora do Brasil falhou Bolsonaro comeu pastel sem máscara falhou Bolsonaro roubou dinheiro da vacina que não tinha comprado falhou quantos mais quantos mais quantas mentiras quantas provas nós teremos que o Bolsonaro é inocente quantas provas nós teremos que é uma perseguição política porque isso aqui é prova de uma perseguição política é tudo prova cada vez ah o Bolsonaro enviou dinheiro legalmente para os Estados Unidos falhou o Bolsonaro ganhou piques do povo e isso foi lavar dinheiro falhou 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 tudo comprova a perseguição política tudo cadê os babacas que diziam que o ministro do Bolsonaro era corrupto cadê esses babacas cadê aonde estão lembra que ficavam falando que Bolsonaro falhou mais uma perseguição mais uma perseguição é uma coisa assim de cara é inacreditável é inacreditável a perseguição que a gente vê hoje Deus abençoe a todos vejo vocês amanhã lembrando que todos os dias às seis da manhã nós temos nosso vídeo e no nosso outro canal às quinze horas nós temos horário marcado Deus abençoe a todos te vejo às quinze horas